Códigos Sagrados a Gesta para Abertura de Caminhos Este é um vídeo subliminar para que a mente não atrapalhe o processo espiritual. Dessa forma, a música estará mais alto que os códigos sagrados. Preste atenção na música e deixe que os códigos sagrados atuem na sua vibração. 6-9-1 Abrir Caminhos 6-9-1 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 Amém. 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 Amém.